Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! E hoje trazendo pra vocês pirão. Vamos fazer um delicioso pirão hoje, Té? Vambora! Então vamos! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, é gostosinho... Vamos precisar de 300 gramas de farinha de mesa, 4 alhos amassados e um louro, meia xícara de extrato de tomate, meia cebola, coentra gosto e um salzinho. Um caldo que nóis. E um caldo que nóis, isso aí, Té? Na panela vamos colocar o azeite, a cebola... Quando estiver bem moreninho, vamos colocar o alho. Esse pirão de peixe, qualquer uma pessoa pode fazer, porque é muito simples. Agora vamos colocar um litro de água. Um litro de água. Vou colocar também um quinózinho. E com a panela aqui, deixa eu dar uma dissolvida, um pouquinho. Como a água está fria, o quinó não vai dissolver agora, mas conforme for fervendo, cozinhando a farinha, o quinó vai dissolvendo junto. Então, vou colocar aqui, ó, com a água ainda fria, dá uma mexidinha, dando uma parada de vez em quando. Vamos colocar a farinha. É importante colocar com a água ainda fria, para não criar... Não criar caroço. Agora aqui, dê um pouco mais de paciência e ir mexendo. Vou colocar um pouquinho de sal, já. Botar um pouquinho de sal a gosto. E vamos deixar cozinhar com fogo médio. Bom, gente, vou botar mais um pouco da água. Porque ficou um pouquinho grosso, aí eu vou afinar um pouquinho, colocando a água, para ficar... Não muito, porque pirão tem que ficar bem molinho. Vou amolecendo um pouco, para ficar bem molinho. Ó, vou botando mais um pouquinho da água. Porque tem que ficar bem molinho. Vamos colocar o extrato de tomate. Bom, gente, nosso pirão ficou pronto. E para finalizar, vamos colocar coentro. Vamos colocar coentro no pirão. O cheiro está maravilhoso. Agora, eu vou desligar o fogo. Já ficou pronto o nosso pirão. Bom, gente, o nosso pirão já ficou pronto. Depois de 15 minutinhos, aí você vai ter um delicioso pirão, né, Esther? É isso aí, galera. E quem gostou daquele likezinho, se inscreva no canal. Compartilha aí, pessoal, que vai ajudar bastante o canal da gente. Se inscreva no canal. E um beijo da roupa para todos vocês. Tchau, fique com Deus. Porque aqui a prosperidade é... Pura! Graças a Deus. Tchau, pessoal. Um beijo da roupa para todos vocês. Fique com Deus. E até o nosso próximo... Vídeo! Uhul! Uhul! Um beijo da roupa para todos vocês.